Você vai ver, vai dar tudo certo Pois Jesus está sempre por perto Tempestade já vai embora E a bonança virá sem demora Você vai ver, vai dar tudo certo Pois Jesus está sempre por perto Não temas quando a prova aperta Com Jesus a vitória é certa Muito bem família, estamos mais uma vez reunidos Aqui na TV Evangelizar Este é o programa Família em Casa Eu sou Rodrigo Ferreira e juntos em família Vamos viver essa experiência do milagre Estamos no segundo episódio da série Família Lugar de Milagres Aqui no seu programa Família em Casa E sempre em família Deus age, Deus opera Então Deus abençoe você Eu quero começar este programa Mandando um abraço especial Um beijo no coração De todos os brasileiros espalhados Pelo mundo afora Que estão além fronteira do Brasil Olha, eu estive na Grécia Esse tempo agora Estive na Turquia Estados Unidos Japão Quantos brasileiros espalhados Por todos os lugares do mundo Então olha, vocês brasileiros Que nos acompanham Aliás, nos acompanham Olha, o povo gosta demais Do padre Reginaldo Manzotti Demais da TV Evangelizar E que alegria poder saber que Do outro lado do mundo Tem gente nos acompanhando Pela telinha da TV Evangelizar Sempre acessando E pelos acessos das redes sociais Buscando o conteúdo da TV Evangelizar E claro, encontrando o programa Família em Casa Um beijo no coração de vocês Deus abençoe Já quero proclamar este milagre Do segundo episódio Vai ficar tudo bem É sobre isso que estamos falando então Neste segundo episódio Do programa Família em Casa Desta série Família Lugar de Milagres Vai ficar tudo bem Vocês lembram que No episódio passado Eu falei sobre Bodas de Caná O primeiro milagre de Jesus Da vida pública de Jesus Em Caná da Galiléia Logo após este milagre Jesus realiza Segundo o Evangelho de São João A narrativa do discípulo amado Que este é o segundo milagre Este que eu vou falar agora O segundo milagre Após o primeiro milagre de Jesus Em Caná da Galiléia Que aconteceu com um oficial O oficial naquela época Era um soldado Que claro Tinha suas especificações E podia muito bem Ir e vir Tanto nas colônias romanas Nos lugares em Israel E tinha poder Autoridade Tinha bom salário Era um homem que representava O império Então como oficial Fazendo parte Do grupo Dos soldados Da capitania romana E de todo pilotão romano Ele tinha com certeza Autoridade E o seu filho caiu doente Posso falar uma coisa pra você? Quando um filho da gente adoece Não importa que time você torce Não importa que cor você tem Classe social Não importa se você é rei Se você é súdito Você sente como pai Porque Acima de todo tipo De profissão que eu tenho De classe social que eu tenho E de situação que eu estou passando O pai está O coração do pai Ou o coração da mãe Claro Vai se revelar aí Um coração piedoso Misericordioso Tem um exemplo Que é Davi Davi Quando chegou a governar Israel Governou 40 cidades Mais ou menos Entre uma e outra Mais ou menos 800 quilômetros Ele tinha que governar 40 cidades Andar 800 quilômetros Pra governar essas cidades E outra coisa Também eles tinham Algo muito Muito grande Uma demanda Um exército De quase um milhão De homens Você imagina o que é isso? Você ser general Você ser rei E governador Do seu povo O que aconteceu Assim a Bíblia nos dá No livro de Samuel Que o filho de Davi Caiu doente Quando o filho de Davi Adoeceu Davi deixou tudo Ele tirou a roupa de rei Tirou a roupa de chefe Do exército Tirou a roupa de guerra Tirou a roupa de governador E se vestiu de saco Foi cinza na cabeça Conforme o costume judaico Assim a religião judaica fazia E ele se revestiu De jejum De saco De humildade E de cinza De pobreza Para aclamar a Deus Pelo seu filho Impressionante Eu estou falando isso Para você Porque o oficial do rei Narrado no capítulo 4 De São João Ele também faz isso Ele deixa os seus serviços Oficiais Ele deixa os seus serviços Da capitania E ele vai até Jesus Olha que bonito isso E eu quero fazer isso Com você hoje No programa Família em Casa Para rezar Não só pelo seu filho Mas rezar pelo seu pai Pela sua mãe Por alguém que está Passando por dificuldade E ele faz o seguinte clamor Assim é a narrativa De São João Senhor Vá até minha casa Antes que o meu filho morra Ele está nas últimas Ele está morrendo Ele está perecendo E Jesus sonda o coração Daquele oficial Como agora está sondando o seu Se conhece Ele sabe Você que está aí agora Me olhando Já com os olhinhos Cheios d'água Emocionado Porque você está sofrendo Por alguém Que está padecendo Um filho Que está no hospital Ou um filho Que está morando longe Quem sabe Fora do Brasil Desses brasileiros Que eu falei Que está lá estudando Dando duro Ralando muito Tentando vencer na vida Quem sabe Seu filho esteja lá Quem sabe Seu irmão está lá Seu pai A sua mãe Ou até o seu marido Está lá trabalhando E você Saudade Chorando Você diz Meu Deus Ele não está bem Ajuda ele Ou talvez você Está agora aqui Me acompanhando E está pensando Em alguém da sua casa Que está deprimido Está para baixo Não está muito bem Está triste Esse é o momento Em que o oficial Chega para Jesus E fala Senhor Vai até minha casa Por favor Ele não tinha muita intimidade Com Jesus Essa é a verdade As vezes as pessoas falam assim Ah Eu não vou rezar Porque eu não tenho muita intimidade Eu não sei falar muito Aquele oficial Não tinha quase nenhuma intimidade Com Jesus Aliás Nem judeu ele era Para ser oficial Provavelmente era um romano Então ele diz Senhor Vai até minha casa Antes que o meu filho morra Ele está muito mal Jesus com muita verdade Gente Isso que é muito importante Que lindo isso Família Presta atenção Na hora do problema A verdade Ela é remédio A verdade é exorcismo A verdade É a libertação Da nossa casa Jesus diz a verdade Para ele Presta atenção Tem muita família Nesse momento Que precisa ouvir isso Estamos em conflito Passando dificuldade A luta A dor Desemprego Tantas coisas Fala a verdade E quando eu estou falando Fala a verdade Não no sentido De você confessar Os seus pecados Mas de você dizer Suas verdades É claro que tem pecados Que você vai confessar Somente ao sacerdote É claro que tem coisas Que você tem que ter discernimento No que vai falar Eu sei disso Mas falar a verdade Dizer o que você sente Olhar o coração da pessoa Mostrar Dentro de nós Há áreas livres Cegas Escuras e ocultas Mas há áreas Essas áreas cegas Que a gente não enxerga É só o outro falando Que a gente vai poder enxergar Então nessa hora Olha que bonito Presta atenção Jesus olhou para ele E falou assim Se você Não Ver o milagre Você não acredita Jesus sondou O coração daquele homem E percebeu Que ele não tinha fé O que movia Ele pedia o milagre Não era a esperança Era o desespero Na verdade família Ele estava desesperado Ele não sabia mais O que fazer Então ele movido Por desespero Ele falou Senhor vai lá Antes que meu filho morra Jesus falou Se você não ver o milagre Você não acredita Nesta hora Jesus falou para ele assim Eu não vou na sua casa Mas pode ir Teu filho está passando bem Eu estou falando aqui Família Eu estou estremecendo De alegria Porque eu sinto Que Jesus está liberando Essa palavra Para você Que está nos ouvindo Você viu como Eu comecei a cantar hoje Você vai ver Vai dar tudo certo Eu canto essa música Desde 1999 Foi a primeira música Que eu fiz Logo após a morte Da minha esposa E eu sempre comecei A cantar isso Porque é isso Que vem ao meu coração Vai dar tudo certo Mesmo no momento de dor De tristeza De solidão De não saber o que fazer Vai dar tudo certo Jesus olha para aquele homem E fala Teu filho está passando bem Eu quero liberar Essa palavra hoje Para você Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Põe isso no teu coração É preciso a gente olhar E ouvir Esta palavra de Deus E cada um aqui Com certeza Cada um Que está nos assistindo Tem suas dificuldades Seus dramas Suas dores Suas lutas Não pensa você Que aqui O programa É feito por pessoas Diferentes de você Não Nós somos pessoas Temos sentimentos Somos seres humanos Temos dificuldades Temos famílias Mas você Que está nos assistindo Agora Essa palavra é para você Liberada o seu coração Da parte de Deus Vai ficar tudo bem E aquele momento O homem tinha que tomar A decisão Ou eu acredito Na palavra de Deus Ou eu Brigo com ele Digo Você não vai na minha casa Você não tem educação Você não liga para ninguém Você não é nada daquilo Que me falaram Porque ele podia falar isso Primeiro porque Jesus Falou a verdade Que verdade? Você não tem muita fé E segundo Que Jesus não aceitou A proposta dele Jesus fez uma Contra proposta Eu não vou na sua casa Mas pode ir Teu filho está passando bem E nesse momento Ele tinha que acreditar Primeiro que tinha que ouvir A verdade com humildade É verdade Eu não estava com a fé Muito em dia não O negócio estava meio estranho Mas que bonito Ele ouviu com humildade Não teve medo E partiu para a sua casa O que diz a Bíblia? O homem acreditou Na palavra de Jesus E partiu É isso que diz a Bíblia O homem acreditou Na palavra de Jesus E partiu Você quer saber O que aconteceu? No próximo bloco Eu volto falando Tá bom? A gente vai aqui Um breve breakzinho Uma parada Vai lá Se você está fazendo Alguma coisa lá no fogão Vai conferir Vai ver se está Em ordem Lá a sua comidinha E eu quero que você Fique conosco O programa Família em Casa Vai contar para você Algo extraordinário Que aconteceu na vida Daquele oficial E na vida do filho dele E acredite Esse milagre Hoje também É para você Família em Casa Volta já já Estamos de volta Família com o programa Família em Casa Aqui na TV Evangelizar Falando sobre Vai ficar tudo bem A palavra que Jesus disse Para o oficial do rei Que pedia pelo seu filho Hoje nós também queremos Pedir pelo filho Pelo pai Pela mãe Pelo esposo A esposa Toda família Que está necessitada De uma oração Passando por algumas dificuldades E que precisam De um milagre Seja aqui no Brasil Seja no exterior Seja onde eles estiverem Que a graça de Deus Alcance essa pessoa Talvez ela esteja Até num leito de hospital Numa cadeia Algum lugar Uma pessoa que precisa Desse milagre Jesus então Disse ao oficial Eu não vou a sua casa Vai teu filho Está passando bem Neste momento Diz a Sagrada Escritura No capítulo 4 de São João Que ele acreditou O homem O oficial Acreditou na palavra De Jesus E partiu Então eu falei Alguns quesitos aqui Muito importante Para conseguir vencer Coisas na sua casa Falar a verdade Na hora da dor Da dificuldade Conta seu coração Mostra Esconde não Se está tudo mal Fala que está tudo mal Jeremias capítulo 6 Diz assim Diz assim Ai daqueles que dizem Que está tudo bem Tudo bem Quando na verdade Está tudo mal Não é bom a gente Esconder isso Fala Fala Ah mas as pessoas Não me ouvem Faça elas te ouvirem Faça elas pararem Olhar nos seus olhos E poder ouvir O que você tem a dizer É muito importante Que a verdade seja dita Segundo Jesus diz a verdade E ele faz uma contraproposta Ou seja Diante daquilo O homem fala Vai lá na minha casa Vai Não Você precisa viver Uma experiência diferente O que é essa contraproposta As vezes a gente pede Uma coisa para Deus E não sai do jeito Que a gente queria Mas você tem que acreditar Que essa é a proposta De Deus E vai ser melhor Do que a nossa Porque Deus não erra Deus não falha E precisa você Acreditar nisso Então vamos juntos Nessa jornada Vai acreditar na palavra De Deus Vamos partir Tem uma coisa Que eu queria dizer a você Aquele homem não tinha Naquela época A tecnologia de telefone Celular Ou nem mesmo de carta Naquela época Como que ele poderia Poder fazer Saber como o filho dele estava Ele não tinha como Saber naquele momento Da onde ele estava Segundo a Bíblia Até a casa dele Era um dia de caminho Da onde ele estava Ali com Jesus Ele acreditou Cumprimentou Jesus E partiu Ele demorou um dia De caminho Para chegar até a sua casa Quando ele chegou lá Os empregados vieram correndo Falaram Seu filho está passando bem Glória a Deus Graças a Deus Que maravilha isso Aconteceu exatamente O que Jesus tinha dito Na hora Imagina o coração do pai O alívio A esperança O amor A alegria voltou Você pode imaginar O quanto aquele pai Estava feliz Mas nessa hora Ele falou assim Para as pessoas Quanto Que hora foi Que ele ficou bem Eu queria saber Ontem Que horas Que ele ficou bem Aí falaram para ele assim Foi ontem A sétima hora O homem falou Meu Deus Foi a mesma hora Que Jesus O Nazareno Falou comigo O seu filho Está passando bem Para você ver Que às vezes A palavra é liberada E a gente precisa ter a fé Para abrir o coração Para receber esta graça Por favor Meu irmão É muito importante Você abrir seu coração Lembra do episódio Do capítulo 12 De Atos dos Apóstolos Que a igreja Está orando por Pedro Que está lá na prisão Guardado por quatro grupos De quatro soldados Ou seja Dezesseis soldados Estão guardando ele Impossível de sair Não tem como O anjo entra dentro da cadeia Livra Pedro Pedro vai para casa Onde está a igreja reunida Na casa de João Marcos Bate na porta A empregada abre a porta Você não vai acreditar Que Pedro fala Sou eu que estou aqui A empregada vai anunciar Para a igreja Que está orando Para as pessoas que estão lá E ela diz assim Pedro está aí A igreja olha para ela As pessoas que estão ali Reunidas E diz assim Você está louca Pedro não está aqui Pedro está lá na prisão Olha só que bonito A gente reza A gente acredita Mas às vezes não abre a porta Não abre o coração E é aí que nós estamos Perdendo a nossa graça Tem graça meu querido Que já foi liberada Já recebeu a chancelaria do céu Jesus já liberou Já enviou pelos anjos Mas a gente não abre a porta Então por favor Receba agora Nesse momento Aí na sua casa Uma benção especial Em nome de Jesus Receba aí na tua casa Nesse momento Uma libertação Um milagre que você precisa Acredite Piedosamente Deus pode Não vai ser do nosso jeito Às vezes vai ser Numa proposta diferente Daquela que você apresentou Lembra de Naaman O leproso O sírio do capítulo 4 Do capítulo 5 Do segundo livro de Reis Ele chegou e disse assim Achei Eliseu Que você imporia as mãos Sobre mim E eu ficaria curado A Síria Era o país respeitado Na época Que tirava de Israel O que queria Que fazia guerra E vencia E levava os judeus Como escravos Naaman Era o chefe Do exército Era o general Mas naquele momento Não foi como ele quis Eliseu falou pra ele Naaman Vai mergulhar Sete vezes Lá no Rio Jordão É isso que você quer Ser curado Mergulha lá Ele não quis não Porque ele não aceita A proposta Do Eliseu Que era o homem de Deus Às vezes a gente não aceita A proposta de Deus A gente não quer Caminhar nos caminhos de Deus Não quer fazer Do jeito de Deus E o milagre Lembra O princípio Do primeiro programa Qual o princípio Do milagre Fazer tudo O que ele vos disser Lembra que matéria Prima de milagre É impossibilidade E Deus quando pega isso Faz milagres acontecerem Então por favor Meu irmão Aceita a proposta De Deus O plano de Deus O que Deus propõe Pra você O caminho de oração O caminho do perdão O caminho da reconciliação E milagres vão acontecer Na tua casa Naaman mergulhou Sete vezes E foi curado Aquele oficial do rei Aceitou Foi pra casa dele Acreditando na palavra Liberada Chegou lá A benção já tinha sido Concretizada E hoje De forma muito especial Aqui no programa Família em Casa Nós também queremos Proclamar isso Na sua vida Queremos rezar Queremos Declarar que vai ficar Tudo bem Que vai dar tudo certo Não se esqueça Fale a verdade Abre o seu coração Não tenha medo De enfrentar Os seus dramas interiores De dizer aquilo Que você sente Que você passa Segunda coisa Aceita a proposta De Deus E aí sim Vai ficar tudo bem Tá bom? Vai ficar tudo bem Eu quero proclamar Esta palavra Na tua vida hoje Não tenha medo Não fique aí desesperado Vai ficar tudo bem Vai passar Deus é mais Você vai vencer Eu sei que às vezes Você está fazendo conta aí Conta pra lá Conta pra cá E a conta não fecha Conta não bate Deus é mais Eu sei que você deve Estar pensando Ah, todo mundo me fala Faça a sua parte Deus vai lhe ajudar É verdade E nós estamos fazendo A nossa parte Não se esqueça Que nossa parte Como o milagre De Caná na Galileia É encher as talhas De água Ele é que transforma Água em vinho Não se esqueça Que nossa parte É caminhar até em casa Como fez o oficial do rei E perceber que o milagre Já estava liberado Hoje Neste episódio Eu quero orar a Deus E pedir Senhor Deus Libere um milagre agora Pra essas pessoas Que estão aqui nos assistindo Libere agora Uma graça Pra realizar o impossível Na vida dessa pessoa E ajude ela A compreender Que vai ficar tudo bem Irmão Escuta o que eu vou cantar Não fuja Do que você tem que enfrentar Se enfrentares lutas Pelo teu caminho Não temas Tu não estarás sozinho Pois Jesus O teu Senhor E salvador Lutará por ti E estará em teu favor Escuta isso Presta atenção Se não houver a luta Como pode haver vitória Foi o Senhor Que é pelo Calvário Que se chega glória Se não houver a luta Como pode haver vitória Foi o Senhor Que ensinou Que é pelo Calvário Que se chega glória Você vai ver Vai dar tudo certo Pois Jesus Está sempre Por perto Não temas Quando a prova Aperta Com Jesus A vitória É certa Acredita, meu querido Vai dar tudo certo Deus está no comando Ele está com você Você não é oficial Sabe o que a palavra ofício É fazer? Você não está fazendo a sua parte Você é um oficial Você está fazendo Você é o pai oficial A mãe oficial O marido A esposa O filho O amigo E eu quero hoje Oficialmente Dizer a você Deus é o teu Senhor Ele é o Senhor da tua vida Então que nesta hora Ele possa te abraçar Ele possa te abençoar E que milagres aconteçam Na tua família Eu quero proclamar Esta palavra hoje Para você Para tua casa Para o teu coração Para você caminhar em paz Ó A vida segue Tá bom? Eu sei que as coisas Não estão fáceis Para ninguém Você sabe que Recentemente Agora na minha casa Nós tivemos uma Uma dificuldade muito grande Um sobrinho De 17 anos Filho da minha irmã Faleceu Estamos vivendo um luto Não está fácil Mas a gente está continuando E sabe como a gente faz? A gente acredita Que vai ficar tudo bem Às vezes a gente chora Não é fácil enfrentar Mas Deus está com a gente E com essa certeza Que a gente canta isso Para você Vai ficar tudo bem Vai dar tudo certo Não tenha medo de chorar Chorar faz parte dos Dos homens Das mulheres Das famílias Mas chora no ombro de Deus Chora no ombro do outro E acredite Família Junto Vence sempre Então amados Vamos pedir a Deus Sempre Pelo nosso milagre Que hoje O milagre aconteça Na tua casa Na tua vida E no teu coração Tá bom? Eu quero aqui Desejar a você De todo o meu coração Que o milagre Aconteça hoje Na tua casa Um beijo no seu coração O programa Família em Casa Fica por aqui Acreditando que Família É lugar de milagres E não se esqueça A gente só precisa Ficar junto O problema passa E a família permanece Até o próximo episódio Do programa Família em Casa A gente se encontra aqui Na TV Evangelizar Você vai ver Vai dar tudo certo Pois Jesus está sempre por perto A tempestade já vai embora E a bonança vira Sem demora